Boa noite galera, eu sou Sérgio Pugliese, todo mundo me conhece a galera aí como Jaca, então fiquem à vontade aí de me chamar assim também. Eu vou falar um pouco para vocês sobre essa ideia de hackear controles, joysticks, joypads, essas coisas para simuladores das mais diversas naturezas, seja simulador de voo, seja simulador de corrida. Cada um tem um tipo de gosto de simulação. Eu lembro que quando eu era mais novo, pode não parecer, mas eu tenho 32 anos, alguns de vocês aí provavelmente nunca nem ouviram falar no Atari. O Atari, a galera aí já jogou, né? Atari 2600 era um videogame que tinha, que ele foi criado por uma empresa de computadores em 1977. E esse videogame foi uma das coisas revolucionárias, né? Ele tinha vários jogos, você podia trocar o cartucho, assim como o Super Nintendo para as gerações mais novas. Você podia trocar o cartucho, jogar várias coisas diferentes, era um sucesso, era um negócio massa. E ele era assim, brutalmente simples no sentido de como você controlava esse jogo, né? Não sei se você já ouviu falar em Pong também, teve um outro jogo anterior, né? Que você, era também muito simples, você tinha dois padzinhos e você girava um pouquinho o disco, né? E você controlava a posição desse pad para controlar um jogo de ping-pong, uma simulação de ping-pong basicamente. Aqui vocês têm um desenho, dá para ver um desenho do que era o console, mais ou menos, a cara dele e de como era o controle dele. Queria que vocês guardassem um pouquinho essa imagem porque a gente vai evoluir a partir desse pensamento aí. E eu lembro que esse controle aí, você jogava, 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 eventualmente o miserável trancava em uma direção. Eu não consigo mais virar para a direita, eu só consigo virar para a maldita esquerda, ou eu não consigo ir para a frente. Tinha um jogo que chamava River Raid, esse jogo era massa, era de avião, né? E você, eu acho que, tá, vou considerar um simulador, ou ir duro, né? E você tinha que ir se esgueirando por um rio, né? E destruindo obstáculos, pontes e tudo mais. E você usava esse controle daí. Então esse controle é como se fosse um joystick moderno, que a gente conhece, né? Você pode poder girar ele para um lado, girar para o outro, para frente, para trás. Mas como eu disse, eventualmente o miserável travava. Criança, novo, vou abrir para ver o que é que tem lá dentro. E quando você abria, você via que esse controle era muito simples. Ele tinha cinco botões. Por mais que ele parecesse que fosse um comando, um manche de avião, sei lá de quê, era basicamente uma plaquinha, velho, com cinco botões. Nada mais do que cinco botões. Não tinha nenhum CI, não tinha nenhum controle especial, só cinco botões. Simples, né? Bem, para consertar isso, você não precisa de muita coisa. Cinco botões, você tira o botão que tinha lá, bota outro, tá resolvido. Bem, não era bem assim. Os botões que ele usava eram os botões estranhos, que eles eram soldados na superfície da placa, né? Então, para você consertar isso, cara, você tinha que meio que dar um bypass. Ou seja, você contornar o botão original e tentar substituir esse botão para um outro mecanismo que funcionasse desse jeito. Ou, como muita gente jogava, jogava com a placa direto. Acho que foram os primeiros direcionais digitais que você pode pensar em jogar. Começou com esse cara daí. Então, assim, esses controles evoluíram, os tipos de jogos evoluíram, né? E a seriedade com que se trata os jogos também mudou. Os jogos não eram mais somente diversão. Alguns tinham uma tentativa de seriedade, vieram os simuladores de voo, né? O Microsoft Flight Simulator, que não era outra empresa, mas enfim. E aí você começa a ver a tentativa de usar essa plataforma de jogos, de computadores para começar a ter simulação, né? Hoje em dia, a galera gosta de jogar... Eu acho que o simulador que o pessoal gosta é Need for Speed, Underground. A galera aí, tem uma galera aí que gosta. É um jogo de corrida. Tem o pessoal que gosta de Eurotruck, né? Tem alguém que gosta de Eurotruck aí? É ali, é. Eurotruck é legal. Pô, é massa. Você simular um caminhão, você fazer uma viagem, né? Você poder correr vários lugares. Mas eu não sei vocês. Eu não consigo jogar o jogo de forma tão gostosa como se eu pudesse ter um volante na minha mão, né? Se eu pudesse pegar o bicho e girar. Aqueles controlezinhos de Playstation... Não é legal, né? Eu acho que começa a ter... Parou? Ah, tá. Sim, sim. Ok. Esses controles, eles começam a evoluir por causa desses coisas. E em um determinado ponto, quando os consoles evoluíram mais, o formato desses controles passou a ser um pouco diferente. Ele não era mais só esse joystick de cinco botões. Ele agora tinha não sei quantos botões, vinte botões. O Sega tinha doze, se eu não me engano. O Super NES também era aquele joypad quadradinho, né? Mas até aí, então, você só tinha botões. Você apertava um botão, ele fazia uma função. Era assim ou era não. Ou você tá indo pra cá, vem. Ou você tá indo pra um lado, ou você tá indo pro outro, né? Você não tinha uma, digamos assim, um controle que fosse sensível a modificações pequenas. Quando os consoles e os computadores evoluíram um pouco mais e os jogos criaram mercado, você passou a ter a necessidade de controlar os próprios simuladores de forma mais precisa. Se você tá num avião, quem já jogou jogo de simulador de avião, se você tá num avião, você não vira completamente, você não rola completamente. Você gira incremental. É uma coisa paulatina, pequena, né? De pouquinho em pouquinho. E esse comportamento mudou completamente os controles. Você passa a ter, se eu não me engano, o Nintendo 64, né? Foi o primeiro console, assim, no mainstream, que colocou no seu controle... Eu tinha uma camisa que tinha até a foto dele. Que colocou no seu controle um thumbstick. Era um joystickzinho, né? Que ficava ali no meio. Aliás, era um controle muito estranho. Parecia um... Eu não sei nem o que é que aquilo parecia. E esse thumbstick aí tinha uma grande inovação. Ele permitia que, a partir daquele controle ali, você não tivesse o poder de fazer movimentos incrementais. Você ter um movimento pequenininho, só um pouquinho. Andar um pouquinho devagar ou mais rápido, né? Você podia escolher isso com aquele controle. Os jogos implementavam ou não essa funcionalidade, mas estava lá, né? No mercado, isso não só mudou o que você podia fazer no jogo, mas também mudou a estrutura que esse controle tinha. Ele não é mais uma placa com cinco botões. Ele passa a ser um controle que tem uma comunicação. Ele tem um protocolo de comunicação com o seu dispositivo, né? Com o que ele se comunica, que ele controla. Ele tem dentro dele um microcontrolador. Não sei quantos de vocês já ouviram falar em microcontrolador. Quem conhece aí? Aquele pessoal ali, eu sei que não sabe o que é um microcontrolador. Vocês sabem? O microcontrolador, para quem não sabe, é como se fosse um mini computadorzinho, um chip, um CI, que tem funcionalidade de processamento. Ou seja, ele calcula coisas, ele interpreta coisas, digamos assim, dependendo do seu programa. E ele passa a tratar a informação de que não mais de forma simples, ou seja, binária. Ou é zero ou é um, o botão está ligado ou desligado. Ele agora consegue ter uma coisa que se chama conversor analógico digital. Para permitir que esse eixo, que esse thumbstick funcionasse, eles tiveram que implementar no controle um conversor analógico digital. O que é que ele faz? Ele pega uma tensão, uma faixa de tensão, a voltagem em si, compara com uma outra de referência e ele dá um valor. Então, se eu tenho uma voltagem pequena, a saída desse conversor é um valor pequeno. Se eu tenho uma voltagem grande, comparativamente, é claro, eu tenho um valor grande. Digamos que o conversor analógico digital agora não me dá 0,1. Ele me dá 0,250. Ele me dá 0,1023. Ele me dá uma faixa de valores que vai, pode ser interpretado, essa faixa de valores, como um dado. Eu posso dizer que isso é um eixo. Enfim. Eu ia falar, adiantar um pouco, talvez acho que a ordem do slide mudou. Mas, enfim. Surpresa. Esses controles, com essas novas funcionalidades, permitiram agora, eles criam para a gente uma plataforma que é possível expandir. É possível expandir as possibilidades do que você faz. Novamente, depois do Nintendo 64, existiu um outro console, muita gente conhece bastante, que é o PlayStation 2, PlayStation 1. E no PlayStation 1, ele também colocava não só um thumbstick, ele colocava dois. Então, você tinha agora dois controles analógicos, você tinha dois thumbsticks, como se fossem dois joysticks, que estavam ali, e que você podia agora controlar mais funcionalidades. A gente vai entender esses thumbsticks, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles tecnicamente, como, digamos assim, você tinha dois pares de eixos perpendiculares, como se fossem X e Y. E o que você está controlando ali é um X e um Y, uma direção X e uma direção Y. Valores nesses dois eixos. Voltando um pouco para essa história, quando eu cheguei em uma certa idade, um pouco mais avançada, que eu entrei nesse mundo de simuladores, nessa vontade de brincar, como a galera que gosta do Aerotruck, no meu caso, minha paixão era simulação de voo. Desde pequeno, eu amava simulação de voo, achava fascinante aquela coisa de você poder, num computador, sair do chão, e voar e ir para outros lugares. Minha paixão era essa. Tem gente que gosta de corrida, a emoção de você ter a velocidade, sem ter o risco, é claro, de bater e se arrombar todo. Por causa disso, eu nunca tive muito dinheiro. Se você for hoje pensar, existe um preço alto nos controles que são especializados, como volantes, como manches. Esse caso aqui é um manche, um controle. esse manche aqui é de uma marca que se chama Sci-Tech. Então, ele não é baratinho, não é uma coisa como um controle de Play 2, que em R$ 60,00 você conseguia comprar um. No meu caso, eu não comprava nem o original, porque o original, R$ 60,00 naquela época, era muito. Então, eu comprava num lugar que não sei quem é da área vai conhecer, chama Feraguai. O preço desse controle é um pouquinho mais acessível, eu acho. E, a partir desses controles, dessa ideia, desde do Atari, de futucar no bicho para consertar ele, e de entender que agora, depois do 64, e no próprio Playstation 1 e 2, e assim por diante, esse controle, esse analógico, ele me dava uma coisa muito interessante. Ele me dá quatro informações, quatro sensores, digamos assim, que fazem as mesmas funções que um joystick desse, que você paga caro, usa. A estrutura dele é baseada naqueles dois tombsticks. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E esses dois tombsticks dão a possibilidade de você expandir ele para coisas muito além de você segurar aquele controle velho e poder acessar uma outra realidade da simulação. Claro, se você tiver a disposição de construir o aparato para explorar essa nova funcionalidade. E construir, fazer alguma coisa, sempre vai ter uma dualidade. Você sempre tem que pensar, olha, vale a pena eu fazer ou vale a pena eu comprar? Comprar, claro, muitas vezes, já está pronto, já está resolvido, já está parado ali. Então, imagine o seguinte, se eu tenho um controle desse, imaginemos que você pode usar esses recursos, mas de uma forma diferente, que não naquele formato confinado, naquela caixazinha pequena e desconfortável, quer dizer, era confortável, mas não era realista. Eu não tinha, usando um troço daquele, você não tem a sensação de que você está usando, controlando aquele veículo que você está simulando, que você está, você não tem essa sensação. Então, você tem duas opções, ou você pensa e considera fazer o seu dispositivo, você ter aquele ímpeto de dizer, eu vou fazer, ou você pode pensar e comprar. Então, eu acho que a gente chega no ponto de pensar nisso daqui, DIY ou buy. Ou faça você mesmo, como a galera que conhece na internet, do it yourself, ou buy it. Ou você compra, gasta uma grana, pega um negócio do formato pronto e faz. Bem, eu acho que na ideia de maker, que a gente está aqui, hacker e algumas outras coisas afins, essa ideia de fazer você mesmo não é impossível, não é uma coisa tão distante da gente. A gente tenta fazer, tem a vontade de fazer e pode fazer. Mas, é claro, você tem que pensar em custo, né? E que ganho você vai ter nisso, né? Que custo você vai ter sobre isso daí? Fazer, normalmente, é menos custoso. Você construir o seu dispositivo com os materiais que você tem à disposição, é uma discussão que a gente sabe que, às vezes, é essa, é mais barato. Você consegue fazer com materiais que você tem disponíveis em casa, Disponível em casa. seja uma madeira, seja um plástico, um metal, uma lata de refrigerante. Você pode usar esse tipo de material que está disponível, às vezes é lixo, às vezes não é. E você pode transformar isso em ouro, né? Ou seja, é menos custoso. Vamos adotar essa ideia de que é menos custoso você construir uma coisa. Ela não vai ter a mesma, o mesmo acabamento, a mesma beleza de um dispositivo comprado, mas vai ser uma coisa que você fez. Você ganhou XP nessa história. Quando você faz o que você deseja, quando você pensa no seu aparelho, no seu desejo de controlar e você faz, você está ganhando experiência, você está aprendendo como é que aquilo ali funciona, você ganha confiança em dizer eu posso pegar esse conhecimento, melhorar ele e fazer uma coisa melhor, maior e até mesmo profissional futuramente. Ou seja, só vantagens para mim, né? Às vezes não, às vezes tem coisas muito técnicas que não dá para você vencer e você precisa comprar, né? Nesses casos, no nosso caso específico, eu acho que é, tem uma certa vantagem em você fazer o seu. No meu caso, eu me arrisquei e fiz alguns, né? Esse daqui, a gente vai falar dele mais tarde, é a primeira interação de um dos dispositivos que eu fiz usando um controle de Playstation 2. Essa coisa enorme e feia aqui é um controle de Playstation 2. Não tem nada além, diferente. O mesmo controle que você compra ou que usa é um controle de Playstation 2. Isso aqui. Então, assim, você pode fazer. Eu acho que o principal nessa história é você ter a vontade de fazer. Só isso. vamos analisar um pouquinho agora o que é, né? Vamos entrar na parte mesmo técnica. Vamos começar a pensar em como entrar nesse controle para transformar ele no que a gente quer ou no que a gente pode pensar. Certo? Ali tem um controle, um desenho de um controle de Play 2 ou Play 1. São similares, né? Basicamente, são estruturas quase a mesma. E aqui, está faltando um desenho ali. Aqui, eu estou destacando o que é que está lá dentro. Quais são os elementos que compõem esse controle. Então, o controle, todos eles vão ter uma base comum. Todos eles que estão nesse formato ou em formato similares, eles seguem o do Xbox 360, que tem dois eixos só estão deslocados, não estão alinhados. todos esses controles, basicamente, funcionam do mesmo jeito. Do PlayStation 4, se bem que o PlayStation 4 agora tem um touchpad, que a gente pode aproveitar ele também depois. Mas, enfim, você tem, digamos assim, três estruturas básicas nesse controle. Você vê que ele é muito poderoso. Ele tem dois eixos analógicos, que a gente já falou um pouco mais cedo. Ele tem dois motores, porque ele é dual shock. Ele tem aqueles motorezinhos de vibração. Eles são interessantíssimos também. E você tem uma série de botões. Eu acho que, totalizando, ele deve ter 12 ou 14 botões. Que... Hã? Que... 12 ou 14 botões que você tem disponível para usar. Cada jogo vai aproveitar do jeito que for. E, no caso de simuladores, são configuráveis. Não sei quem já jogou, por exemplo, o Flight Simulator. Todo e qualquer botão, qualquer eixo que você tem no seu controle é configurável. Então, significa que ali, nesse controle, você tem 14 funcionalidades disponíveis para você configurar. E os analógicos. Os analógicos, eles são compostos de um dispositivo eletromecânico chamado potenciômetro. É uma galera que já trabalhou com eletrônica e até, aliás, a última palestra falou um pouco sobre eles. Os potenciômetros, eles são resistores que variam. Você varia a resistência deles com o movimento, com a rotação, com o deslocamento e assim por diante. Então, o potenciômetro, ele, digamos assim, dá uma saída, ele divide uma tensão e dá uma saída de tensão diferente de acordo com o que você posiciona ele. Muito importante. Os motores, não sei se você já ouviu o termo falar em force feedback. É o creme de la creme de todo o controle de carro. É aquele volante que tem o force feedback. O force feedback, dependendo do jogo que você usa, se configurado assim, emite o force feedback para a vibração. Significa que do seu jogo, do seu simulador, ele manda para esse controle as informações de force feedback que o volante, a G29, G27, usa. Então, isso está disponível para a gente também. A gente pode aproveitar esse recurso daí. E os botões, em geral. São push buttons, switches, momentários, todo e qualquer dispositivo. Tinha um desenhozinho ali de como é implementado isso na placa. A gente vai passar por ele daqui a pouco. Então, essas são, digamos assim, as primeiras interfaces humano, máquina, humano hardware que a gente tem nesse controle. São interfaces muito importantes. É o que a gente usa, o que a gente brinca com ele. Aqui, tem uma placa do PlayStation 2. do controle do PlayStation 2, DualShock. Quando você abre ele, você vai ver a placa, o circuito lá. É esse circuito que normalmente você vê. Assim, da experiência que eu tenho, o genérico, ele não é tão bem acabado assim. Então, não esperem ver tantos sinais, tantos pads. Mas, a estrutura vai ser a mesma. Que é isso aqui. Essa é a placa. Você tem ali em cima, no canto direito, para vocês, esquerdo. É direito. Enfim, você tem, digamos assim, o trem de conexões que ele vai fazer com o console. É dali que saem todas as conexões para o console. Aqui na lateral, nessa lateral aqui, você tem as conexões de tensão. É onde ele vai ter todas as voltagens que o sistema usa. Vem dali. E aqui, embaixo, vem os nossos tão preciosos, nossos tão preciosos analógicos. Esse analógico, o que é que ele tem? Ele tem, na verdade, dois potenciômetros em cada um dos analógicos. Você tem dois mini potenciômetros que estão ali. Então, você tem ali os contatos, onde vão estar normalmente os contatos dos analógicos. são aqueles lugares ali. Os contatos dos motores ficam muito próximos dos analógicos, porque é a saída mais regional. Na estrutura dele, dali, ele já segue para aquele cabinho embaixo. Então, os motores ficam ali embaixo, as conexões saem proximamente dali. e você tem, em geral, o L2, o R3 e o L3, que são os botões que, quando você aperta o analógico, você tem uma funcionalidade como se fosse um botão. Em alguns jogos, você usa isso para, sei lá, botar a câmera, mudar o não sei o quê, mas são botões, são funcionalidades que estão disponíveis para você configurar e tirar daí e fazer outra coisa que você quiser. Então, essa é a placa. Basicamente, todos eles vão ter uma cara muito parecida com isso. Se o analógico do Xbox 360 está deslocado, você vai ter essa mesma pegada, você vai ter lá em cima. Mesma coisa. Não muda muito. Então, quando você olhar e você se acostumar com esse tipo de visão, você vai ver que é tudo igual. Então, é a partir daí, é aí que a gente começa a pensar que tipo de modificação eu posso fazer e que tipo de recurso esse controle me dá e onde eu posso atacar esse controle que não me gaste aquele estudo incrível de saber qual é o CI que esse controle usa para tentar coisar. Até porque, normalmente, esses mais baratos, eles não têm um CI. Propriamente dito, aquela caixa. Ele simplesmente está lá embutido na placa e uma resina colada por cima. Então, você não vai saber qual é. Então, você não pode saber que tipo de código ele usa especificamente. Você não dá para saber qual é o part number daquele controlador. O que você vai fazer? Você vai substituir as entradas que ele tem, que estão num formato tal. Você vai substituir essas entradas por outras que você pode controlar. Que você sabe o que são e você pode colocar em outro lugar. Então, basicamente, esse hardware aí, ele vai deixar de existir dentro daquele formato e agora ele é uma plataforma para você construir o que você quiser de controles. E isso é, esse é o tchan da história. Ele lhe permite, o jogo, ele não quer saber de como essas entradas são colocadas. Ele não está nem aí. Ele só quer saber que você diga que essa entrada, quando o controle mandar esse sinal para ele, ele faça tal funcionalidade. Você diz isso a ele. Então, pouco importa o que ele está fazendo aí dentro. Que processos ele faz. O que a gente tem é, eu sei que isso é um potenciômetro. Se é um potenciômetro, eu posso substituir esse potenciômetro por outro. Eu posso colocar nesse lugar uma outra coisa que faz a mesma função de um potenciômetro, até digitar, se eu quiser, e transformar esse controle de uma funcionalidade que era um tube stick, que só tinha eixos perpendiculares, em quatro eixos, por exemplo, paralelos. Eu posso transformar nisso, né? No caso desse amiguinho aí, três eixos desses daí são eixos que são paralelos. Eles não estão perpendiculares, não são X e Y que fazem 90 graus entre si. Eles são coisas de naturezas completamente diferentes, controladas, mas vieram do mesmo lugar. Então, essa é a placa. a visão da placa é essa. Onde a gente vai atacar essa placa é bem aí. Nesses controles, nesses lugares, nesses contatos de potenciômetros, nos próprios botões, onde tem os contatos dos botões. Basicamente isso. Esses são botões switches exemplos. Ali é como o switch é colado, desenhado na placa. É basicamente desse jeito assim. Então, ele tem os dentes de cima e os dentes de baixo são separados. Se você soldar um fio de um lado, um fio do outro e juntar os dois, você fez o contato. Para ele, ele entende que você apertou o botão. Basicamente é isso. Consequentemente, você pode substituir isso, que não precisa ser aquela borrachinha que tem, né? Você pode botar um botão de arcade, você pode botar um micro switch, um push switch, até um switch mesmo, daqueles liga, desliga, tac, tac, você pode colocar. Vai ser, ele vai ter a função na realidade de como se estivesse pressionado, você segurando o botão. Então, todos esses contatos, esses pads ali, você pode substituir por essas outras coisas diferentes, né? E que você vai, vai trazer novas funcionalidades. A cara, normalmente, é essa. Para os de Playstation 3 e 2, que tem sensor de pressão, ele é um pouco diferente, porque ele, o Play 2, ele adiciona nos próprios contatos de botão conversores analógicos digitais. É como se aquilo fosse potenciômetros, né? Mas os drivers que os computadores usam normalmente ignoram isso, transformam isso em uma coisa digital. Os eixos, né? Que são os potenciômetros, o formato padrão deles é esse aqui, isso é um potenciômetro, isso é outro, isso é um potenciômetro, isso é outro. Ou seja, você tem quatro potenciômetros aí. Se você tirar eles desse confinamento, você transforma eles e você pode usá-los de outras formas e usar outros potenciômetros para fazer isso, certo? Depois, o que é que você vai fazer com esses eixos? Que tipo de funcionalidades esses eixos representam? Eles representam aceleradores, o acelerador do seu joystick, ele representa a potência, no caso de um avião, um simulador de avião, ele representa a posição, você pode representar um ângulo, ou seja, esses eixos são isso daí, para o programa, os computadores, é isso que eles são. Então, aqui são exemplos, né? De simuladores, de controladores que você tem, você tem ali, desse lado aqui, para avião, manche, quadro de manetes que controla as funcionalidades do avião e tudo mais e pedais. do outro lado, você tem para jogo de carro, né? Ou caminhão, ou seja lá, desse gênero. Então, você tem o volante, você tem os pedais. Essencialmente, esse cara daqui usa quatro eixos. Você tem o eixo do volante em si, que você gira, você tem o acelerador, que é outro eixo, você tem o freio, que é mais outro eixo e você tem a embreagem nos controladores de rico, e esses bichos daí são grandes, são massa, mas todos eles usam exatamente o mesmo hardware, a mesma base para construir esse coisa grande. A diferença é só o formato. Você construir uma estrutura que suporta essas funcionalidades de outro jeito, mas a eletrônica disso daí é a mesma, exatamente a mesma. Portanto, você pode pegar e transformar aquele controle de Play 2 nisso daí. Basta você construir essa coisa e saber como você pode fazer essa interface. Eu vou falar rapidamente aqui sobre algumas ideias que você pode usar, mecânicas e tudo mais, mas essencialmente é isso. Você vai substituir os potenciômetros que estão no seu controle, substituir os botões por botões que sejam convenientes para você e para a sua aplicação e depois você vai construir uma estrutura que faça essa interface e você vai interpretar esses novos eixos como o que você quer que eles façam as funcionalidades. No caso do pedal, é daquele jeito ali que você aperta, mas no caso do avião, aqueles mesmos eixos podem ser alavancas que você puxa ou podem ser nobs que você gira para controlar alguma funcionalidade. Você pode transformar em tudo isso daí. É o mesmo, é o mesmo hardware, é a mesma coisa e você ataca naqueles pontos que eu mostrei mais cedo. Então, por exemplo, mecanicamente, todos esses dispositivos são uma engrenagem básica. Você tem uma engrenagem pequena e uma engrenagem grande que vai girar um potenciômetro daquele dali. Aquele potenciômetro é o mesmo de som. Quem já tocou guitarra, violão, quem já mexeu nesse tipo de coisa, já viu um potenciômetro daquele. É o mesminho. A diferença é que para os simuladores, para os controles, você vai usar um linear e para os instrumentos musicais, você vai usar um logarítmico que para o humano é mais interessante. Então, todos eles são uma engrenagem e uma outra maior. Os hardware desses controles, eles só sentem uma faixa pequena dentro do potenciômetro. ele só sentem alguns ângulos. Então, essencialmente, se você quer dar uma volta de 700 e não sei quantos graus no volante, você precisa transformar essas voltas em um ângulo pequeno que é fixo, que vai estar lá dentro do seu potenciômetro e você pode sentir isso usando os drivers e ver a faixa que ele está sentindo. Ele vai ter a zona morta, dali em diante ele não vai sentir nada e de outro pedaço de aquém, ele também não vai sentir nada. essa é uma zona morta, você sabe, delimita isso onde está e você pode calcular essa redução para fazer isso. Isso aí, na realidade, passa a ser um problema de mecânica, não é mais eletrônica. Acabou. Seu hardware está pronto. Não precisa fazer mais nada. o exemplo que eu tenho para dar aqui é esse dispositivo que eu fiz. Numa certa época eu precisei aprender a levar mais a sério a simulação de voo e por causa disso eu comecei a fazer iterações de dispositivos para tentar me aproximar dessa simulação. Então, eu peguei um controle de Play 2, abri ele com essa experiência, essa ideia e usei esses eixos dele para transformar em uma funcionalidade que eu não tinha. Eu tinha um manche que eu consegui comprar, gastei um dinheirinho e consegui comprar, mas eu não tinha os quadros de maneco. Se eu fosse comprar aquele kit que eu mostrei mais cedo para a simulação de avião, aquele kit ali é no mínimo R$ 2.000. Então, é muito caro para pessoas que não têm acesso a um recurso grande, mas você tem, você pode fazer o seu. como a gente já discutiu. Então, eu decidi fazer isso. Eu precisava de um quadro de maneco porque eu já tinha o manche, eu precisava de um pedal porque eu não tinha pedal, eu só tinha o manche e embora o manche dê um controle interessante e você passa a ter mais a acessibilidade de controlar um avião, mas ainda assim não é completo. Um avião ele tem muitos dispositivos, muitas características, potência, passo, mistura, enfim, uma cacetada de coisas. E basicamente foi isso que eu fiz. Eu transformei um controle P2 num quadro completo de manetes. Eu tenho potência, ou seja, eu controlo a potência do motor do avião, eu controlo a mistura de combustível dele porque é um dos eixos e eu controlo também uma outra característica que chama compensador. Ele controla uma superfície específica do avião que mantém ele, que é muito importante quando você vai fazer voo nivelado. Se está um voo paradinho ali de boa, você está usando essa característica. Nesse caso aqui, essa roda grande, não sei se todo mundo consegue ver, essa roda grande aqui é um compensador que tem uma natureza diferente de um eixo, de uma alavanca dessa. Então, aqui é potência, aqui é mistura e isso aqui gira como se fosse um volante do carro, aliás, é a mesma natureza. E aqui é uma alavanca, como os pedais e freios do simulador de carro. Não faz diferença nenhuma. Ali está um exemplo do mecanismo que eu usei aqui. Então, eu tenho, naquela roda menor, é o eixo dessa roda grande aqui e aquela roda maior ali, no meio dela, está pregado um potenciômetro. Que esse potenciômetro, eu entrei em um dos eixos qualquer, escolhi um qualquer aqui e botei esse potenciômetro. Nos outros dois, eu usei esse sistema aqui internamente aqui. Ela tem uma alavanca e um eixo, capa abaixo, que está parafusado aqui. Esse eixo daqui é o eixo dela, esse eixo de cá de baixo e bem aqui em cima tem um potenciômetro linear. Não sei se vocês já viram quando você vai aumentar o volume de som antigo, que é um negócio que você sobe assim e desce, não gira, né? É um potenciômetro daquele aqui também é um potenciômetro. É a mesma coisa, não muda nada. Então, eu tenho dois potenciômetros desse que tem assim, e é uma alavanca e um link mecânico direto. Quando eu mexo para cima, esse link empurra o coisa do bicho, quando eu puxo para trás, ele puxa. Simples assim, não tem nada de engenharia enorme mecânica. Então, é um controle Play 2 transformado nisso com um pouquinho de pensamento de mecânica, qualquer coisa que no Google você ache, né? E os lugares que você podia atacar são esses. O que eu queria passar para vocês é a ideia de que esse controle é muito mais do que só um controle de Play 2, um controle de Play 1. Você tem um monte de possibilidades nele, não só para simuladores. Você pode usar esse mesmo princípio, essa mesma ideia para controlar coisas como robôs, como drones, quem gosta dessa área, você vai aplicar a mesma coisa. Aliás, os controles que você tem no controle remoto daquele usam os mesmos dispositivos que estão ali dentro. A diferença é que ao invés dele mandar um sinal para um computador que vai interpretar, ele está mandando na realidade um sinal de rádio e fazendo outra comunicação. É basicamente a mesma coisa. O que eu queria dizer para vocês é isso. Então, essa é a ideia. Quem tiver alguma pergunta pode falar, se tiver, se não tiver, esse dispositivo está no Mandacaru Hackspace ali na frente, no Dumont Hackspace que tem o Mandacaru, tem o Raul. E quem quiser brincar um pouco com ele, quem quiser testar alguma coisa e aprender mais, discutir mais e até quem sabe fazer alguma coisa diferente lá na hora, dá uma passada lá do Dumont Hackspace é a primeira mesona que tem lá na frente da entrada. E alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Depois de terminar toda essa montagem de hardware, como é que eu faço para conseguir que o jogo interprete que aquilo é a alavanca, que aquilo é o pedal? Boa pergunta. Os drivers, se for PC, por exemplo, ele vai interpretar cada coisa daquela com um eixo, com uma barra, com uma barra de volume. volume. Então, essa barra de volume para o computador não tem significado, mas o jogo tem uma configuração que você diz, o eixo tal, quando você mexer esse eixo, você vai em calibração e você move o eixo que você quer, no caso, a alavanca já montada, ele vai dizer lá, eixo A. Pronto, aí você associa, diz, esse eixo agora vale tal funcionalidade. Então, na realidade, é como se fosse uma abstração. Ele não vai saber de verdade o que é, nunca, ele nunca vai entender de verdade, isso é uma alavanca, ele não sabe. ele tem um valor lá, e o jogo ou o simulador pega, captura esse valor desse eixo, eixo A, eixo X, eixo Y, tem várias dessas denominações lá, e você faz uma associação de configuração, como se você faz a configuração do botão, normalmente, às vezes tem jogos que você faz isso. Pronto, basicamente é isso, essencialmente, é a abstração. Você que está mecanicamente dizendo que ele é uma alavanca, mas na verdade, ele é só um valor, um número, uma barra de volume. Então, a associação é feita desse jeito. Cada programa, cada simulador, vai ter sua interface de configuração, e aí, realmente, você tem que ver no seu simulador, no seu jogo, onde configurar isso, e seguir o procedimento lá, é natural. Não tem nenhum procedimento que você precisa fazer. Mais alguma pergunta? Ninguém? Não? Então, é isso aí. Valeu, obrigado. Aplausos Obrigada.